Estamos aqui na UBS do Antenor Viana, vamos conversar com a Alzenira Loura, que é a enfermeira responsável. E eu gostaria de saber sobre esse atendimento agora, aos finais de semana, mas também a UBS noturna também agora, que é a UBS com horário estendido, pelo programa Saúde na Hora. Como isso vai ajudar a comunidade? Na realidade a comunidade já está usufruindo desse serviço há algumas semanas, né? Sim. Então, iniciou ontem, tanto a unidade do Mutirão, quanto aqui do Antenor Viana, e estamos prestando serviço de curativa, sala de vacina, assistência no que for preciso, e uma certa forma de ajudar o paciente, até mesmo para ele se deslocar até a UPA, né? Uma facilidade para ele, a gente está dando esse apoio. Quer dizer, começou ontem, começou ontem o atendimento no final de semana, é isso? Isso. Mas o atendimento em horário estendido à noite, ele já estava acontecendo, né? Sim, já estava acontecendo um mês antes, e se iniciou ontem. E eu gostaria até de que você falasse, já que você já tem uma experiência já de atendimento noturno, vocês acham que estão conseguindo atingir públicos, assim, que não conseguiam antes? Sim. Qual é o perfil deles, assim? Você tem... Geralmente é diabéticos hipertensos. Muitos homens ou mulheres também? Está geral. Está geral, de modo geral, né? Sim. A onda está sendo bem grande, no primeiro dia foi, assim, um número bem... A gente não esperava, foi inesperado mesmo, a multidão foi grande, mas estamos suprindo, sim, as metas que foram propostas, graças a Deus, e estamos fazendo o que podemos para estar beneficiando a comunidade, a população da cidade. Como é que está também aquela demanda relacionada a pessoas com suspeita de Covid? Tem muitas demandas ou tem baixado ultimamente? Tem diminuído bastante, graças a Deus, e quando o paciente chega ao BS que ele é abordado, a gente já pergunta, faz todo o matriacho, saber se já é suspeito ou se é gripal, para estar fazendo atendimento diferenciado dos demais, para que não ocorra uma cruzada, que é a transmissão de certa forma, já coloca esse paciente a distância muito, para que ele venha a ser atendido de uma forma diferenciada dos demais. E na sua avaliação, o programa Saúde na Hora, você acha que ele é um programa que ele é necessário realmente para dar essa ampliada no atendimento de saúde? Eu, na minha visão, sim, porque às vezes fica muito a desejar o atendimento só de segunda a sexta, e agora a plantação no horário noturno. E com aquele horário até, antes até 19h, até, era 19h ou era 17h? Antes era até 17h. Era pouco também se... Sim. Eu até falei com um homem, agora há pouco, ali na UBS do mutirão, ele dizendo que se não fosse o atendimento no domingo ou no final de semana, não tinha como ser atendido, né? Verdade. E para aí, porque ele trabalha, isso aí você acha que facilitou também para esse público? Facilitou muito, muito mesmo, porque tem muita gente que trabalha durante o dia e às vezes marca uma consulta e não dá para ele vir até a consulta, é impossibilitado. E à noite ele tem mais chance de vir, estar se cuidando, principalmente o homem, o homem mais difícil de se cuidar, né? É verdade. Então, assim, aqui está sendo bem interessante a demanda também do homem já em busca da sua saúde. Legal. E geralmente a mulher tem essa preocupação. Hoje a gente... Geralmente ele é trazido pela mulher, é isso? Isso. Hoje não. A gente já pode perceber que tem muitos homens que já estão preocupados com a sua saúde, principalmente depois que aconteceu essa pandemia, estamos nessa pandemia, o homem ele deu assim uma elevada no índice da preocupação em relação à sua saúde. Interessante. Muito obrigado. Obrigado.